Mais uma rodada do torneio Do Paraíba Luarce e Cláudio Luarce e Cláudio, ó Luarce e Cláudio, boa noite É Luarce e Cláudio, o torneio Beleza, legal Bacana, vamos mais Luarce e Cláudio Campeão dos campeões Sabe pra gente, legal, beleza Você vai curtir agora o jogo legal Bola passada Jogo fechado Vai novamente Acontece novo Bolão Mas passou a bola na boca Rapaz, não é brinquedo não É difícil demais É difícil Mas o jogo continua novamente, faltando uma bola Somente para o Márcio Vamos ver como é que fica Teve medo, colou a bola Colou a bola, continua novamente Legal, legal, legal Bola travada Abriu um pouco, abriu um pouco novamente Vamos ver como é que fica agora com Jogada Jogada legal, beleza É, deu pra dentro mesmo Foi forte, viu Foi forte mesmo O meu foi forte Fortíssimo O jogo continua novamente O jogo continua novamente Beleza, pura, legal, bacana Continua, maravilha É, pra você O grande show O show popular Vamos ver como é que fica agora com o Márcio Paulo Tanto faz, sim Beleza O jogo continua novamente Uma maravilha do sucesso Bola saída da boca Que perigo Que perigo Se escorada Segurada É demais, viu Agora foi demais Esse jogo aqui É um jogo que Tem que ter muita confiança Muita confiança Porque olha Um na boca Uma na boca E outra fora É uma tabela Descolada Que perigo Perigou o jogo O jogo foi muito perigoso Vamos ver o que acontece novamente Jogão, jogão Mais um jogão Jogão sensacional Muito jogo Foi muito jogo Agora é Todos por um E um por todos Vamos conosco Bolaço, negão Bolaço, hein Jogão mesmo Jogão Jogão bom demais Muito bom Muito bom O jogo continua novamente É a terceira partida A terceira partida Continua de novo Isso Continua novamente Vamos ver Vamos ver como é que fica agora O movimento É aqui conosco Você fica ligado Nascido quem é do Recanto da Zema Beleza Bacana Bacana Boa demais Agora Do Campeonato Brasileiro Tá pra você agora Os melhores jogadores Fechado Quase fechado a partida Mas tá bom Tá ótimo Bom demais Muito bom Mas não é pequeno Passou uma bola Bonita Que que foi isso Neguinho Mas não é possível É louco Passou legal Muito bom Bom demais Bolada Bola Defesa Uma sensacional defesa Defesa demais Muita defesa O jogo continua novamente Bola batida Bola batida Afimaria Vira igual na boca É ficou legal Ficou sensacional Viu Bom jogo Muito bom O jogo bom demais Um jogo legal Vai com a ação Conosco Vai que bem Que tem Investindo você Bacana Beleza Segurou a bola Profissional O cara profissional Muito bom Viu Por isso Traga você na partida Chegar na partida É a última bola A última bola Na última bola Você pode fazer É conseguir Legal Foi muito bom Mas não deu certo Ficou na boca A bola Ficou na boca Foi muita força Foi muita força E o cara começa levando Legal Bacana Ficou Bola fechada Legal O Neguinho joga muito bem Muito bem Muito bem Bom Bom Legal Muito bom 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 Tomei 3x7 3x0 3x0 Sensacional Foi 3x0 O problema O problema O que aconteceu No jogo É o jogo Da pontuação Novamente Daqui a pouco Já mudou Vai mudar Agora Mudou Agora O rapaz Ganhou Mudou 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 Vai ser Outras pessoas Viu Mudou 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 Mudou